Tamo junto, vai deixando aquele like Análise de MCs, o MC que eu vou analisar hoje é o Choice Cês fizeram a votação, os dois mais votados foram o Dudu, do Espírito Santo e o Choice O Choice ganhou, então vou fazer a primeira do Choice Quem quiser dar sugestão, escolher qual MC eu analiso, me segue no Instagram ArrobaZenZK Deixa aquele like de ler pra tu receber notificação dos próximos vídeos E é nóis família Se liga então Quando teve aquele desentendimento do museu e do tanque lá Eu tinha até comentado no vídeo que achava o Choice um moleque muito diferenciado E que ele não tinha o reconhecimento que ele tinha Hoje graças a Deus ele alcançou o reconhecimento e é o moleque que merece É o moleque diferenciado e que realmente tem talento Um dos pontos mais fortes do Choice na minha opinião é a musicalidade dele O flow dele é muito bom, tanto quando ele canta Tanto quando faz um flowzinho mais marcado Ou quando faz um speed flow Ele é um cara que realmente manda bem É bom de ataque, é bom de resposta Mas eu acho que o que torna ele melhor na minha opinião Como MC de batalha É o ponto de vista dele Ele consegue partir de um ponto de vista que as pessoas geralmente não tem pra fazer a rima Eu acho que isso torna o MC sensacional Eu acho que o que torna o MC bom é o ponto de vista No fim das contas se você treinar você tem flow Se você treinar você sabe rimar e faz uma rima boa O que torna sua rima diferente é o ponto de vista De qualquer jeito você vai rimar Vai ser uma rima que as pessoas já mandaram devido as palavras Então o que torna tudo tão gracioso, tão majestoso É o ponto de vista Um ponto forte também do Coel de São Paulo Quando ele batalhava das antigas Tipo que ele batalhava com frequência Que ele ainda tem Não batalha tanto, claro Devido a correria da vida Mas o ponto de vista que tornava o Coel genial E eu vejo isso no Choice O Choice tem um ponto de vista Ele consegue criar as rimas com uma visão dele Você vê que é ele Narrando aquilo Eu acho que o ponto principal do Choice é esse É o ponto de vista Quando ele vai criar os ataques Quando ele vai criar as respostas dele E até nas músicas Curto pra caralho os sons que ele tá fazendo É um dos poucos que eu tô acompanhando todo o trampo que ele solta Nessa era atual desse rap de referência Direto da pergunta eu vou aproveitar nesse vídeo pra falar Hoje em dia tem muito isso né De fazer rap sem sentido Com referência soltando um bocado de coisa Eu acho louco no Choice Que dentro dessas referências Ele continua colocando sentido Ele continua fazendo uma coisa Que tem total nexo O nexo do bicho é total E diferente da maioria dos MCs Que simplesmente fala nome de filme Nome de ator Fala um bocado de coisa sem sentido Ele não Ele não fala o nome da obra Ele narra trechos da obra E quem já leu a obra Quem conhece a obra Seja ela literária Seja um filme Seja uma música Vai se identificar É um MC que eu recomendo bastante Vocês escutarem as músicas dele Escreve bem pra caralho Tem a musicalidade louca O moleque tá estourando no Brasil E totalmente merecido Rolê aqui Ele gravando aqui No horário de almoço do trampo Aproveitando pra gravar um vídeo pra vocês Desculpa a demora pra soltar os vídeos E é isso mano O Choice não tem o que falar não É um MC que não deixa a desejar Se classificou pra seletivo final do Rio de Janeiro Se ele for Se ele for campeão E se classificar pro nacional Vai dar muito trabalho pro Alves mano Tô na torcida pro Alves E se o Choice for Vai ser doido a disputa Vai ser uma disputa muito louca O Choice rima pra caralho E não tem muito o que falar É um moleque foda Escutem as músicas do Choice E analisem a letra Vocês vão se enriquecer de conteúdo E vão perceber muita coisa Que vocês não tinham percebido É um MC que tem mais do que Um ritmozinho legal O bicho tem umas ideias boas E é isso Escutem o Choice Ele não deve tá batalhando Porque tá sem tempo Com tanta frequência Mas é um moleque Que era bom pra caralho de batalha Quando ele saiu ali De São Gonçalo Que é onde ele batalhava direto No tanque Que ele viajou pra São Paulo Ele teve essa ascensão O Brasil viu O potencial dele A capacidade dele E viu quanto o moleque é o gênio Não tem muito o que falar não Rima pra caralho É isso aí Deixem no vídeo Olha a sugestão Pro próximo MC Que vocês querem a análise É nós família Tamo junto Tchau Tchau Tchau